Olá, meus queridos, desejo a você um bom dia, muita paz, muita presença de Deus, que Deus te faça vitorioso e vitoriosa. Tema, motivados por Deus, amém, queridos? Somos motivados por Deus. Glória a Deus, Deuteronômio 31,6, esforçai-vos e animai-vos, não temas nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor Deus é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Queridos, hoje eu quero falar sobre esse tema importante, de nos motivar. Muitas das vezes nós sentimos desanimados, sem energia e sem vontade de seguir em frente, mas Deus nos chama para sermos motivados por Ele e para Ele. Aleluia! Quando estamos motivados por Deus, podemos vencer todas as dificuldades e alcançar as vitórias que Ele tem para nós. Primeira motivação vem de Deus. Deus é a fonte da vida e da energia. Deus nos dá força e poder para seguir em frente. Deus nos motiva a fazer o bem e a buscar a sua vontade. Segundo, a motivação é uma escolha diária. Devemos escolher ser motivados por Deus todos os dias. Devemos escolher buscar a sua presença e a sua vontade. Devemos escolher confiar na sua força e no seu poder. Terceiro, a motivação nos leva à realização dos propósitos de Deus. Deus tem planos e propósitos. Quando estamos motivados por Ele, podemos alcançar esses propósitos. A motivação nos dá energia e a perseverança necessária para vencer todas as dificuldades. Queridos, vamos concluir? Queridas e queridos, que possamos escolher ser motivados por Deus todos os dias. Que possamos buscar a sua presença e a sua vontade, confiando em sua força e poder para nos dar a energia necessária para vencer todas as dificuldades. Que possamos ser perseverantes e fiéis em seguir os propósitos que Ele tem para nós. E que, através de nossa motivação em Deus, possamos glorificar o Seu nome e levar o Seu amor e a Sua luz a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que essa mensagem possa nos encorajar e nos motivar a seguir em frente com fé e confiança em Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos orar? Ei, mesmo nessa luta aí, não deixe o desânimo entrar, não. Nessas horas que você estiver sem força, olha para o céu. É de lá que virá o teu socorro. Amém? A tua vitória chegará. Sei que tu tem andado cabisbaixa, sem força, sem ânimo, porque tu tens olhado para as circunstâncias e para as adversidades. Tire esses olhos das circunstâncias e das adversidades e olha para o Senhor. Amém? Ele é o socorro bem presente nesta hora. Vamos orar? Pai da eternidade, em nome do Senhor Jesus, dê força para minha irmã e para o meu irmão aí, Pai. Que eles tirem esses olhos deste problema que tem tirado o sono, dessa dificuldade que tem tirado a paz desta família. Abra a porta de emprego para os que estão desempregados. Presta a mãe que está passando sofrimento com esta filha, dê ânimo, vigor, coragem para esta mãe. Se levantar, profetizar e não olhar para esse problema como já vencido, como já se estivesse sendo derrotada. Mas olhar para Deus que dará a vitória do outro lado deste campo de batalha, rica lá, bachê de cantas. Em nome de Jesus, fortalece todas as pessoas que se encontram agora nesse estado aí, nessa crise, nessa guerra. Em nome do Senhor Jesus. Estenda mãos para eles, Pai. Levante-os. Em nome de Jesus. Levante-os. Levante-os.